Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games! Nesse vídeo vamos criar o Tiranossauro Rex do filme Transformers 5! E vamos criar também os dois personagens principais! Vem comigo galerinha! Nossa, que legal! Vamos dar aquele pulinho lá no laboratório! Vamos que vamos! Eu vou contar um segredo pra vocês! Todos nós somos o Batman! Não, não, eu é que sou o Batman! Não, eu é que sou o Batman! Não, eu sou o Batman! Eu sou o Batman! Não, eu é que sou o Batman! Não, eu sou o Batman, cara! Eu sou o Batman! Eu sou o Batman! Não, eu é que sou o Batman! Não, não, eu é que sou o Batman! Eu tenho até o Batman, viu? Eu sou o verdadeiro Batman! Eu que sou o Batman! Eu é que sou o Batman! Eu é que sou o Batman! Eu é que sou o Batman! Não, eu é que sou o Batman! Não, gente! Eu é que sou o Batman! Eu é que sou o Batman! Eu é que sou o Batman! Eu aqui de novo! Eu sou o Batman! Eu sou o verdadeiro Batman! Eu sou o Batman! Não! Eu que sou o Batman! Tá vendo eu que não? Eu que sou o Batman Eu sou o verdadeiro Batman Eu sou o Batman Eu é que sou o Batman Eu sou o Batman Eu que sou o Batman Eu sou o Batman Essa canchonha perseguiu o Batman Vocês só podem estarem de brincadeira Vocês pensam que sou o Batman? Eu não posso mais nem ver meu bat face Quer dizer que vocês querem ser o Batman? Vocês querem que eu fale quem realmente é o Batman? Eu sou o Batman Eu combato crime E combato coringa também E se você ainda não é inscrito aqui Se inscreva no canal do Caraca Games Ele sim é um carinha legal Essa foi uma mensagem do Batman O Caraca Games é legal Mas eu sou o Batman Essa foi a minha mensagem Essa foi a mensagem do Batman Eu sou o Batman O Caraca Games é um carinha legal Se inscreva no canal dele também Eu sou o Batman Não esqueçam de dar a sua voadora no like Mas tomem cuidado pra não quebrar o aparelho Tudo bem, você é o Batman Ninguém aqui é o Batman, só você E não esqueçam de ativar o sininho do Youtube Pra vocês não perderem nenhum vídeo novo Ativem o sininho aí, galerinha Legal Vamos começar pelo cabelo dele Deixa eu ver aqui Um cabelo legal Cadê? Esse aqui, galerinha Olha só que legal Ficou parecido, hein? E agora vamos para o rosto dele Eu fui no cinema assistir Transformers 5 E o filme tá muito legal, gente Mas fiquem tranquilos Pois eu não vou soltar aqui nenhum spoilers Além do dinossauro Esse aqui, gente Olha só Ficou bacana, hein? E agora a camisa dele Já encontrei Essa camisa aqui Olha só que legal, galerinha Tá ficando bonito, hein? Nossa, gente Olha aí Tá bacana demais E agora o cinto Que é o quadril Cadê? E o cinto vai ser preto também Esse aqui E agora a calça, galerinha Cadê? Nossa, gente Olha aí Ficou legal Gostei Caraca, gente Olha que legal Muito da hora, hein? E eu posso colocar uma arma pra ele, gente Caraca Que da hora Essa arma aqui, galerinha Nossa Ele ficou muito parecido, gente Gostei E agora E agora Vamos criar a outra personagem Vamos começar pelo cabelo dela Cadê? Cadê? Nossa, esse cabelo aqui Tá legal, gente? Olha só Caraca Ficou parecido, hein? E agora o rosto dela Esse rosto aqui mesmo Nossa Tá bonita a personagem E agora a camisa pra ela, gente E agora a camisa pra ela, gente Deixa eu ver Legal seria uma camisa preta, galerinha Pra ficar igual no filme Mas eu não tô vendo aqui, não É, minha gente Eu tô achando essa roupa aqui Ela já está muito bonita, galerinha Eu vou deixar essa mesmo Nossa, olha aí Caraca A Vivian tá muito bonita Ela ficou muito bonita, sim Legal Deixa eu pegar os personagens Pronto Peguei o carinha Agora eu vou pegar ela Olha aí Que legal, gente Caraca Muito da hora, hein? Olha só o tamanho do pulo Olha o carinha Que da hora Ele tá armado, gente Caraca Legal E agora vamos criar o Chiranossauro Rex Do filme Transformers Vou começar pela cabeça dele Vou colocar essa cabeça do Indominus Rex Legal E agora o corpo dele Nossa, assim ficou legal Eu vou deixar o rabo dele assim, gente E agora vamos escolher a primeira cor Deixa eu ver Essa aqui não Não Vai ser essa aqui mesmo, galerinha Vamos para a segunda cor Vou escolher o preto Preto de novo Nossa Ficou legal, gente Caraca Deixa eu ver aqui as manchas Eu vou deixar assim Padrão Minha nossa Ficou muito bonito, gente Olha aí É o Tiranossauro Rex de ferro Vamos lá Vamos escolher ele Corre, carinha Uhul Muito legal ele correndo com a arma, hein, gente Olha aí Que bacana, gente Pronto Guardei a arma Olha só Ficou parecido Nossa Tá muito legal esse personagem, galerinha E agora vamos ver a personagem feminina Caraca, gente Tá muito parecida também Olha aí Que bonita Tá linda, galerinha Legal, hein Deixa eu pegar um veículo pra ele Nossa Vai ser esse veículo épico aqui, gente Olha aí Que bonito Opa Vamos que vamos Gostei da buzina Opa Dá licença, galerinha Vamos entrar aqui Uhul Legal Legal Vou estacionar aqui Pronto Ficou legal, hein, gente Esse veículo é muito irado E agora eu vou pegar o Tiranossauro Rex Transformes Nossa Nossa, gente Olha aí Que bacana, galerinha Tá muito parecido com o do filme Caraca, gente Olha que legal Nossa Muito irado, galerinha Olha o rungido Caraca, gente Assustador Assustador Caraca Tá destruindo o carro, gente Nossa Nossa O carro foi parar longe Olha aí Nossa Opa Deixa eu tirar o carro daí Ele ficou ali, gente Vamos agora Vamos agora lá Para o meio Da cidade Vamos passar aqui Agachadinho Opa Devagarinho Legal Passou Olha só Olha só Que irado Esse dinossauro Transformes Gente Caraca, galerinha Muito Muito da hora Nossa Tá bonitão, gente Olha o rungido Caraca Toma Minha moça Minha moça O dinossauro Transformes Está destruindo a cidade Caraca Que irado, gente Toma Caraca Gente Olha aí Ele quer destruir a paca Jurassic Park Nossa Ficou muito legal Esse dinossauro Do filme Transformes Olha aí Nossa, gente Tá parecendo de metal Olha aí É o dinossauro Robô Que rungido Esse dinossauro Tá irado Tá irado, gente Vamos lá No aquário Do mosasauro Vamos que vamos Toma Caraca Nossa Ele sai destruindo Tudo Toma Caraca Caraca Ele destruiu tudo Gente Olha o rungido Que legal Galerinha Galerinha Façam aí em casa O dinossauro Do transforme E ele está aqui Assistindo o show Do mosasauro Cadê o mosasauro Cadê o mosasauro Olha ele aí Na plateia Galerinha O mosasauro Não apareceu Ele vai embora Toma Toma Que pisão Caraca Caraca Ele ficou invisível Nossa Que irado Gente Ele Toma Toma Por onde ele passa Ele sai destruindo Tudo O tiranossauro Rex Do filme Transformes Caraca Caraca Nossa Ele vai subir Aqui Olha aí Ele está quase subindo Já pensou ele subindo Aqui Eu vou encerrar o vídeo Em grande estilo Bem galerinha Chegamos ao final De mais um vídeo Quem gostou Comenta Dá like Se inscreve No canal Forte abraço A todos E até o próximo vídeo Eu quero ver Chuva De likes Nesse vídeo Tchau Tchau